Recentemente, a jornalista Carol Pinheiro disse no Pod Delas, que é um podcast, que as coisas são cíclicas e que ela, inclusive, já comprou até um domínio e que ela voltou a postar num blog, porque ela acredita que uma hora essa onda de vídeo vai saturar ou vai chegar no limite e que os blogs vão voltar. Não estamos falando que o vídeo vai morrer, né? Você acredita que possa mesmo voltar, que as coisas são cíclicas, assim, igual a moda, e que possa voltar? Claro que eu acredito, eu já vou avisar, se voltar, não tenho opinião formada sobre, eu acho que não como todo mundo conhecia lá em 2015, 2014, mas se você acredita que isso possa acontecer. Olha, eu acho muito difícil, acho muito improvável. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria contra a Carol. Entendi. Ela entraria a favor, ela entraria a conta, tipo bolsa esportiva. É, eu vejo muito, por exemplo, no LinkedIn, né? É muito textão. Eu confesso que eu sou uma pessoa que eu tenho até receio de escrever no LinkedIn, porque pra mim, tudo ali é tão burocrático, sabe? Tipo, é tudo tão... Ali, o politicamente correto, ele canta solto na minha opinião, porque, cara, os textões, sabe? Ali, eles comem solto. Então, por exemplo, se você olha aquele público ainda, você não vê tantas pessoas utilizando o vídeo, como a gente vê nas outras plataformas, nas outras redes. Mas, enfim. Eu não conheço muito, assim, do LinkedIn a fundo. Eu acho que é um lugar cheio de pessoas pertenciosas, né? Meu Deus do céu, o marketing desse homem tá desesperado. Eu acho que é um lugar, né? Enfim, é. Mas, assim, o blog ainda é forte. Ainda tem o seu valor. Mas a tendência dos vídeos, eu acho que é esmagadora. Eu não vejo como, não sei, o blog se equiparar ao dia. Eu acho que mesmo o mercado sendo cíclico, eu acredito que não. O comportamento das pessoas teria que mudar muito, né? Teria que mudar muito. Nos Estados Unidos, outro dia eu até compartilhei com vocês, se não me engano, a matéria dos adolescentes que estão mudando pra celulares que não são smartphones. Porque eles estão um pouco cansados, um pouco saturados. E até os blogs hoje, eles estão cada vez mais indo pra linha da leitura dinâmica. Então, se você for ver, tem um que acho que é… Puta, não sei se é o Guia da Semana. Que tem uns negócios legais, assim, tipo, 25 lugares pra você conhecer em São Paulo no dia de chuva, sabe? Essas coisas assim. Só que se você for ver, não são mais textões, textos, não. É um slideshow, em que tem uma foto e um texto embaixo, bem curtinho. Então, ir no MASP, você vira pro lado. Ir no Museu do Japonês. Tá muito em alta levantar quanto tempo as pessoas usam pra fazer aquela coisa, né? Então, o que me assusta um pouco. Então, por exemplo, assim, a leitura desse texto vai demorar dois minutos. Eu fico um pouco assustada, mas até o TikTok, hoje em dia, já tem isso. As pessoas, elas começam o vídeo falando, esse vídeo durou um minuto e dois segundos. E você consegue acelerar um vídeo de um minuto. Que se você for ver um minuto, não é nada. É, a gente tá numa situação bem louca. Num acelero tão grande que até assusta. É, e tem uma ferramenta hoje, até voltando pro campo da persuasão. Que é a ferramenta de vídeo. Que você sobe, por exemplo, um vídeo de 40 minutos. Que é considerado longo hoje em dia. E ele, o que ele faz? Ele, olha, é muito louco isso. Ele começa a barrinha de carregar, de, a barrinha de, de quanto você assistiu do vídeo. Todo mundo tem, né? YouTube tem e tal. Só que ele começa mais acelerado. Então, você pensa assim, nossa, tá indo mó rápido a barrinha. Vai ser um vídeo de 5 minutos. Aí, de repente, essa barrinha, ela chega em um quarto, no meio. E ela desacelera. Por quê? Porque você já foi… Você já ficou. Você já aprendeu a sua atenção. É, porque você achou no começo que pela barrinha tá indo rápido. Ou seria um vídeo rápido. Então, já tem ferramentas de vídeo voltadas pra persuasão. Pra justamente, é… Eu vejo muito isso, né? Evitar o clique também. Já começa automático, pra você não ter que clicar no play.